Sonhar com machucado pode indicar que você está tendo dificuldades para lidar com uma situação ou problema atual. Pode ser que você esteja negando a existência dele ou tendo dificuldades para compreendê-lo. Além disso, pode ser que você esteja se concentrando muito em suas realizações passadas e não esteja progredindo o suficiente em seus objetivos atuais. É importante que você avalie o que precisa ser deixado para trás em sua vida para poder seguir em frente. No futuro próximo, sonhar com um machucado grave pode ser um sinal de que é hora de fazer mudanças significativas em sua vida. Isso pode incluir a possibilidade de alcançar um acordo vantajoso ou planejar uma viagem para se desconectar. É importante lembrar que sua intuição pode ser uma boa ferramenta para ajudá-lo a se comunicar e lidar com as pessoas ao seu redor. Recomendação, é importante ser organizado e priorizar o que é realmente importante e urgente. Também é importante conversar abertamente com as pessoas próximas, especialmente a sua mãe, sobre assuntos sensíveis. Aviso, é importante ter em mente que as pessoas à sua volta podem ter perspectivas diferentes. Então não deixe que experiências ruins do passado impeçam você de aproveitar o presente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.